O assunto de hoje é sobre filtro do ar, o elemento filtrante que protege o motor da sua motocicleta. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o instrutor Rodrigo Wilder, fui convidado para participar do quadro Mitos e Verdades da Magnetron. Vem comigo, agora na oficina nós vamos falar um pouquinho mais sobre filtro do ar, o elemento filtrante que protege o motor da sua motocicleta. Vem comigo! E o assunto é sobre este componente aqui. Pessoal, mito ou verdade? Que uma moto anda mais se eu simplesmente tirar o filtro do ar, o elemento filtrante, lá do nosso motor. Pessoal, mito! A motocicleta não vai andar mais, produzir mais potência, só porque eu removi o elemento do filtro do ar. Muito cuidado com isso. Pessoal, eu tenho aqui na minha mão um filtro de ar novo, de um modelo específico de algum modelo de motocicleta, independente de marca ou modelo. E eu tenho um filtro de ar aqui, saturado, já utilizado, trocado após uma revisão, normalmente na casa de 10 mil quilômetros. Verdade, pessoal, para que uma motocicleta ande mais, existem outras questões por trás disso, em questão de estrutura do motor. Ok? Até motos que têm uma preparação, vamos falar assim, utilizam filtro de ar. Só que é um filtro de ar específico, dimensionado, normalmente conhecido como filtro de ar esportivo. Porque o motor precisa de proteção sim. Quer saber por quê? Olhem junto comigo aqui, este filtro de ar que foi trocado na casa dos seus 10 mil quilômetros, numa revisão preventiva. Saturado e muita sujeira dentro dele. Se eu simplesmente movimentar ele sobre a banca aqui, olha a quantidade de terra, poeira e sujeira que sai desse elemento filtrante. Então, pessoal, é importante sempre utilizar o filtro de ar, ok? E fica aí como mito, não pode tirar o filtro de ar da motocicleta. Deve ser utilizado o elemento filtrante. Cuidar a manutenção preventiva, sempre observar o filtro de ar. Outra dica importante na manutenção, não passar ar comprimido, ar forçado para limpar o filtro de ar, que você acaba danificando, ok? O componente acaba saturando. E se você fizer isso, vai passar partículas para dentro do motor e se torna prejudicial, prejudicando realmente o motor da motocicleta. Então, vocês viram comigo a diferença entre um filtro novo e um filtro usado. Já sabendo essa questão entre mito e verdade, Então, verdade é que você deve utilizar sempre o elemento filtrante recomendado pelo fabricante da motocicleta. E andar sem filtro é prejudicial. Então, fica a dica aí do instrutor Rodrigo Wilder, aqui no quadro Mythos e Verdades da Magnetron.